E olha só, o deputado Pedro Kisai também falou sobre o projeto que quer equiparar o crime de homicídio ao aborto. Ontem, a Câmara aprovou o regime de urgência para a análise e votação da proposta, um assunto polêmico que, claro, gerou reação na sociedade. Em ao menos seis capitais do país, manifestantes estão realizando agora à noite protestos contra o projeto. A produção coloca na tela, está aí, aqui em Florianópolis, um grupo de pessoas se reuniu em frente a um terminal de ônibus, o Terminal Central, o TSEM, para manifestar repúdio a esse PL. Esse movimento é organizado pela Frente Catarinense pela descriminalização e legalização do aborto. A Danila Bernardes fez uma reportagem sobre esse assunto, ouvindo então a nossa bancada. como pensam os nossos parlamentares. Vamos ver. Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. Foi assim, numa votação simbólica e bem rápida, de 23 segundos, que o pedido de urgência para análise e votação do projeto foi aprovado. De acordo com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, já existia um acordo com os líderes partidários, mas os partidos da base governista se mostraram contrários à proposta. Hoje, no Brasil, o aborto é autorizado em apenas três situações. Em caso de estupro, quando o feto é anencefalo ou quando a vida da mãe está em risco. Pela nova proposta, o aborto, após 22 semanas de gestação em qualquer situação, será comparado ao crime de homicídio com pena máxima de até 20 anos de prisão para quem realizar o procedimento. A proposta foi apresentada pelo deputado Sostenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, mas também foi assinada por outros 31 parlamentares. Entre eles, a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. A mulher abusada sexualmente, vítima de estupro, ela vai poder continuar fazendo o aborto legal que é previsto no Código Penal. Ela vai poder fazer, só que ela vai ter um limite gestacional para fazer isso, que são 22 semanas, 5 meses de gravidez. Nós temos certeza que quando for colocado em pauta, vamos ganhar de maneira esmagadora, que a maioria dos deputados aqui é a favor da vida. O texto diz que o juiz poderá mitigar a pena conforme exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la. O deputado Pedro Kizai, do PT, critica o projeto e diz que há necessidade de ampla discussão. Um cara estuprou ela e, se ela fizer aborto depois das 22 semanas, ela pode ser presa, ir para a cadeia por 20 anos. O que isso pode conceder? Primeiro, que o estuprador é menos punido que a estuprada, cara. Isso é um absurdo. Como é que a mulher às vezes vai saber se tem 22 semanas ou não, quando percebe que está grávida? E aí vai ter um filho com uma brutal violência. De acordo com o mapa da Segurança Pública do Ministério da Justiça, em 2022 houve quase 75 mil estupros no país. Em 2023, esse número subiu para mais de 80 mil estupros. Em Santa Catarina, em 2022, foram 4.569. E em 2023, 4.079. Em todo o país, 61% das vítimas de estupro no Brasil têm até 13 anos. Essa advogada especialista em Direito da Mulher diz que, se aprovada, a lei vai prejudicar principalmente adolescentes. Porque são justamente elas que demoram para identificar a gravidez. Porque o estupro acontece dentro de casa, por pessoas conhecidas, por familiares, por vezes. E porque ela desconhece, muitas vezes, o que é um ato de violência sexual e as mudanças no seu próprio corpo que podem ser ocasionadas por uma gravidez. É essa menina, grávida, vítima de estupro, que vai ser obrigada a ser mãe, que vai ser impedida de interromper a gestação. Aquela tem direito, desde 1940, para criar uma criança, para interromper todos os seus sonhos, interromper a sua infância. Criança não é mãe. Criança é filha. Essa votação de 20 segundos é um deboche, é um desrespeito à mulher.